Mostrando aqui meu pessoal, as amigas, minhas amigas do meu canal Essa experiência que eu fiz aqui dessa arara rosa, para as cores Para vocês, ela ainda não está terminada, ainda faltam alguns detalhes Mas eu postei aqui só para vocês darem uma olhada, comentarem o que vocês acharam Dêem opinião, né? Pode dar Para você estar olhando aí, essa arara aí Uma experiência, para ver como ela vai ficar terminada Depois vou estar mostrando aqui no canal, para vocês estarem vendo o terminho dela Aí vocês vão me dizer aí o que vocês acharam dessa arara E o que eu devo melhorar nela Se gostou, compartilha, comenta Se inscreve no canal Para que o YouTube notifique mais Isso